Música Para fazer este bolo, eu uso o liquidificador, eu tenho aqui 3 ovos, meia xícara de óleo, eu vou usar uma laranja, esta laranja eu vou usar com casca, então eu lavei bem com a esponjinha, a casca da laranja, eu vou cortar esta laranja, e vou tirar as sementes, a gente não pode bater a semente, tá gente? Sem a sementinha. E aí a gente coloca no liquidificador. Vou colocar uma pitadinha de sal, e agora eu vou bater bem. Agora que está bem batido, vou deixar ali do ladinho, e vou preparar o resto dos ingredientes. Eu tenho aqui 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de sopa de fermento de bolo. Vou colocar chocolate granulado, aqui eu tenho um pacotinho de 70 gramas. Eu vou colocar quase todo aqui, vou deixar só um pouquinho, que depois eu quero fazer uma decoração no bolo. Agora eu misturo bem. Agora eu vou misturar esse líquido do liquidificador aqui nessa massa. Se a massa ficar muito firme, eu vou acrescentar um pouquinho de leite, só se for necessário. Eu tô achando que a minha massa ficou um pouquinho firme. Não é que não posso fazer assim, tá gente? Pode colocar na forma, vai ficar gostoso igual. Só que ele fica mais fofinho se a gente colocar, deixar ele um pouquinho mais líquido. Então eu vou colocar só um pouquinho de leite, mas bem pouquinho, só pra amolecer um pouquinho essa massa. Pronto. A massa está nesta consistência. Agora é só colocar na forma. Eu já untei a forma. É uma forma de 25 centímetros de diâmetro e ela tem esse furo no meio. Mas pode ser numa forma reta também, tá gente? O forno já está quente em 200 graus e o bolo deve ficar no forno por aproximadamente 50 minutos. O bolo ficou 50 minutos no forno, saiu assim, douradinho. Eu passei um desmoldante caseiro na forma, gente. Ele não gruda, só mexe assim e ele desgruda. Eu vou deixar no cantinho aqui do vídeo a receita deste desmoldante. Olhem que bolo lindo que está. Agora pode deixar assim ou fazer uma cobertura de chocolate ou qualquer recheio que vai ficar delicioso. O bolo está pronto. Eu fiz uma calda de chocolate, uma calda bem simples, aquela calda que a gente põe em nega maluca, que é só com achocolatado, açúcar, um pouquinho de leite e um pouquinho de margarina. Para vocês verem como que esse bolo fica por dentro. Fica muito macio, muito fofinho, super delicioso, gente. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto